Pra todas as mina firmeza Pra todos os jogadores da peste Vai começar mais uma A Paga da Oeste Vasco e FLP Encosta pra cá Encosta pra cá Encosta pra cá Mike Cauê Vai da merda, vai da merda 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 Vai da merda Vai da merda Passa pro baixo, menor Deliciado E aí, pessoas grandes A própria rina cruziu na mão Olha o meu tamanho, gente E aí, baixinho Eu tô grande agora Tá vendo o tamanho do outro Olha isso, olha O que você quer aqui Olha esse, olha esse Caralho, mano Eu sou uma pequena, sei na maldade E aí, cadê o FLP? Exato FLP DJ Adam Você vai soltar pra ela Pra nós Solta aquela brava pra nós E aí Levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a mão Mata esse cara na leste FLP Sem simpatia Sua camisa parece toalha de pitiçaria Mas vem Na humildade É hoje que nós Vai desempatar essa rivalidade Essa que é a diferença Do MC de gracinha e o MC de fé Se ataca o que nós parece Nós ataca o que que cê é Essa tá frita, cuzão Desse jeito meu parça Eu mato na estratégia Esse cuzão aqui não arruma a dada E minha mente é tipo uma escopete Ataca o que que nós é Sinceramente Isso não tem um problema Pode atacar O que nós é É o suco de fruta invadindo o problema Tio Então fica quieto Certo Que cê é papo reto Cê não entendeu Por que cê tá fudido Aqui é a selva de concreto Pode ser um suco de fruta Fazendo rima Cê sabe maluco cê vaza A corrente que seu pai me pagou Hoje eu deixei em casa Cê tá entendendo cuzão Rima que é mobo Cê aprendeu Hoje você nunca desempada Tá sentindo ainda pelo HC Ataca o que eu sou Você é só um falador Então pode atacar Que eu sou um moleque sonhador Ei, ei Pode atacar Só que cê não vai se destacar Maca vaza que eu faço ataque Cê sabe que você não vai pra cá Ai meu parça Cê não é especial por isso Cê não é especial e eu proponho Todo mundo que colocou o nome nessa porra Dessa folha tem um sonho Eu vou explicar uma coisa Esse cara não tem uma estratégia Cê quer fazer gracinha Diferencia Ser engraçado e ser um comédia Ei, vários tem um sonho Só que sinceramente eu sou eficaz Realmente aqui tem cara que tem um sonho Mas são poucos que correm atrás Ei Vai deixar corrente em casa Aqui não falo besteira Esse daqui é um malvo Todo mundo sabe que sua arma é de brincadeira Para a cara que eu já vou rimar Não posso saber que a verdade é nu e crua Eu deixei a minha cor indicada porque Hoje eu volto com a sua Cê tá entendendo, cuzão? Travissão, mofilão Eu posso até ser um malvo O seu caixão O seu caixão O seu caixão O seu caixão Na moral Na moral, bem geral aqui ó Por favor, bem geral aqui mano Nunca pedi nada pra vocês Nunca pedi nada Com uns saltos ähhh E aí DJ Uô, 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 uô O Cauê é um cara da hora, sem achar que ele é bom, que ele manda disciplina Mas cê vê que na batalha, mano, ele sempre manda a mesma porra de rima Eu quero rimar eu e você, rimar na hora é uma rima única Eu duvido cê vir pra porra da batalha e não manda rima citando sua música Roubando a corrente, mano, rima improvisada Só que quem rouba trabalhador sempre é cobrado na quebrada Esse quer o proceder, malveu, eu sou o Cris, te ensinei a ler e a escrever Ele é o Cris, pra mim é o Cusão, vou roubar a sua bike que o ensinei de Maical Cê tá entenderam, Cusão? Da rima agora cê sai A bike que cê ganhou é do nome do papai Ele vai tomar a bike, tomar a corrente, rima elabora Semana passada falou que ia pegar meu boot e o Jordan tá no meu pé até agora Mano, tamo cala a boca, sabe porquê? Eu sou eficaz Esse é o SLP, que faz pouco, só o que fala demais É, fala demais, você que fala demais e ainda é um babarrobo Cê viu que o Jordan tá no pé dele hoje? É, o papai comprou um novo? Basta, cê tá ligado, otário Desse jeito cê fica até puto Sua bochecha é do quinto, sua cara é do L.C. e você é o mero produto Eu que sou o Cris, preiba, nós roubou sua bike E vai ser chutado com um boot da Nike Pois é, easy, lixo, não pisa no pé Ah, ele quer falar do boot da Nike, cê sabe que vai ser em track FL tá no mic, cê sabe que agora eu não quero hype É que pra mim, maluco, cê sabe que rima eu domino Pode ir pra, você é o cheirador E hoje no pé eu tô com doze pino Ei, tá com doze pino, mano, mas cê tá ligado que eu sou eficaz Não fui meu pai, que deu o meu boot Pra mim tá com fé, eu fui ir atrás Só que eu te explico no free, sabe porquê? Pra iniciar o moleque É a frase que todo MC queria falar Esse dinheiro que eu comprei foi pro dinheiro do rap Aê, só pra fazer aquele determinado teste na Batalha da Leste Barulho que gostou nas rimas de Cauê e Mike Barulho que gostou nas rimas de FNP e Basque Na moral, é geral com a mão pra cima Não vai vir a vibe quando não tiver mão pra cima, tio Ei, 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 ei Vamos lá, dá um em sabotagem É o rap, é o punk O que vocês querem ver? SONKER Olá, dá um em sabotagem É o rap, é o punk Vocês querem ver? SONKER Uou, 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 uou Quer falar de boot? Vai pra puta que pariu Seu boot cê achou enroscado no fio Aê, eu represento até São Gonçalo Sua coleção de boot veio da Eletropolo A diferença A diferença A diferença A diferença do MC verdadeiro E do MC falso Cê quer pisar com o tênis da Nike Nós é rua Nós pisos lá até de chinelo descalço Coisa Eu vou falar um bagulho Desse jeito Agora aqui na parte farinha Ele é teu palo Porque eu não termino sem energia Ei, não precisa vim falar de boot Você sabe que a rima é rara Porque eu paguei caro no meu Pra nem admiar que cê não é no dinar Só que eu piso com o meu ô Seu vacilão Posso estragar o boot Eu tenho mais dez pro bailão Ei, ei, cê tá ligado meu mano Fazendo pistale Agora eu consumo É guaios All Star Nós só chaveia de Mizuno Cadê o Mizuno no pé que eu não to vendo Parsa nesse raciocínio Esse aqui é o que compra vários put Com pá e grossinho É não? Essa fita agora mano Pisa na minha cara Eu quero ver Olha eu vou pisar na sua cara Eu to bem na sua frente Vou pagar pra ver Não vai pagar pra ver Porque eu conheço você Sabe por que fazendo primo são arrombados? E você, cuzão Que nem trabalha E tá na batalha Todo trajado Foi difícil, Kid Sinceramente agora eu vou além Não adianta criticar os outros E a sua história Mema a pista também Ele tem mais dez Vai lá pro bailão Com a chinela toda cheia de lama No baile do areião Não, não Tá na minha frente cuzão Cê tá ligado maluco cê cama Eu não trabalho Quem falou pro cê Quem é no cinto plana Eeeeee Barulho pro terceiro round Eeeeee Vamo por ordem de rima aí Pra ficar fácil pro público Madlab produções O toque das produções audiovisuais Barulho quem gostou das rimas de Cauê e Mike? Boa! Barulho quem gostou das rimas de Basque e FNP? Boa! Cauê e Mike? Boa! Basque e FNP? Boa! Cauê e Mike para a próxima fase Com a amiga É a final certo Não é que já tá na final? Não, não Não Não